Com vocês, Pierre Stardes, esse jovem youtuber. A dica de hoje é luz negra caseira. E vamos apagar a luz. Hoje será uma experiência diferente com ovo de galinha. Olha a gema aqui dentro. Hoje eu vou ensinar pra vocês como se fazer uma moeba super fácil com cola branca normal. Essa aqui. Oi gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como se fazer uma moeba. Essa aqui ó. Que eu fiz pra minha irmã. Pessoal se inscreva no canal, dá um like e vamos fazer. A gente vai tentar botar essas moedas dentro do copo sem deixar a água cair. Eu não derrubi nem um pouquinho. Oi galerinha. Tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como se fazer uma massinha. E se vocês querem aprender, então vem comigo. O laser tá apontado com um buraquinho. E vamos apagar a luz pra ver o que acontece. A luz tá seguindo a água. Olá galera. Meu nome é Pierre Start. Agora vai explodir. Ui que nojo. Pico danado. Pessoal vai começar. Olha. Volta pra mãe! Mamãe! Vem ver! Mãe! Vem ver! Aaaaaaah!